E aí pessoal, sejam bem-vindos, é Dengar Ompa V3. No episódio passado nós terminamos bem aqui, diante do Templo do Julgamento, onde faremos a nossa última Class Trial, que o Shuichi conseguiu convencer o Monokuma a criar. E sem perder muito tempo nós vamos em direção a ele. Essa vai ser, de longe, a Class Trial mais complicada de todas, pois temos que expor toda a verdade por trás de todos os Killing Games que já ocorreram em Dengar Ompa. Não só aqui, mas em todos eles. E talvez... Essa seja a última vista que nós vamos ter de toda essa academia, de toda essa cúpula e... do lugar onde nós fizemos muitas lembranças, com muitos de nossos amigos que já partiram. Tudo sem resumo é isso. Ó. Vamos lá então. Eu tô falando um pouco deprimido assim, não só por causa do clima do jogo, mas... principalmente porque eu vou ter que traduzir coisa pra caramba. Só de pensar em toda a Truth Bullet que eu peguei nessa última investigação. Minha nossa! A próxima vai ser a última Class Trial, não vai? Ah, eu espero que sim, Tzumugi. Nós vamos vencer, não é? É claro que vamos! Vai ficar tudo bem. Essa Class Trial deve ser bem mais fácil do que as outras. Talvez pra você, Maqui, mas eu que vou traduzir ela, então não, não vai ser. Até agora, nós tivemos que descobrir quem era o culpado com ele entre nós. É por isso que nós não podíamos trabalhar juntos, mesmo se quiséssemos. Mas dessa vez vai ser diferente. Ah, eu achei que tinha um traidor entre nós. Ah, então... Já que não tem culpa entre nós, nós podemos trabalhar juntos, sem dúvidas. Nós vamos trabalhar juntos dessa vez. Eu consigo sentir que vai ser bem mais fácil. Shui, me carregue nessa trial, por favor, ok? Ok, Tzumugi. Como quiser. Ai, meu Deus. Mas... Eu queria que isso tivesse acontecido antes. No começo, eram 16 de nós. Fala, Tzumugi, eu também queria isso. Mas agora somos só quatro aqui. Além do Kibble, que vai vir mais tarde. Ah, é verdade, falta o Kibble, né? Nós estamos prestes a ir para a nossa última batalha. Por que você está tão deprimida assim? Ah, eu também ficaria por causa do clima. Nós perdemos, tipo, muita gente. Ah, desculpa. Você tem razão. Não peça desculpas pra ela, Tzumugi. Obrigado por esperarem. Ah, ele pegou a antena de volta. Kibble. Essa foi rápida. A antena dele está funcionando como sempre. As armas dele foram removidas. Eu suponho que eu não tenho que me preocupar com ele nos atacando agora. Graças a Deus. Eu não queria ter que enfrentar um Kibble com raiva, perdendo o controle de novo. Você vê que ele agora está contendo, então deve estar de boa. O quê? Você está desapontada. Você queria ter aquele equipamento sci-fi, afinal... Não, não é isso. É só que... Eu... Eu... Eu sinto muito. Principalmente pro Tails, que eu cortei a piada dele. O Kibble... Se curvou a nós. Eu agi... Com muito descuido e acabei colocando todos vocês em apuros. Ah, não se preocupa, Kibble. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Já disse. Relaxa. Somos vivos. É o que importa. Ah, qual o problema? Você está totalmente diferente agora, depois que tirou seu equipamento. Sweet. Você disse mais cedo para... Eu não desistir da esperança. Ah, ok. Ah... Sim? E daí? Eu finalmente percebi que você estava certo. A minha... Voz interior disse pra mim... Ué, ele está ouvindo ela de novo? A sua voz interior? Eu achei que você não conseguia ouvi-la mais. Bem... Quando o Monokuma consertou todas as partes que foram removidas do meu equipamento principal... Agora eu, por algum motivo, consigo ouvir a minha voz interior novamente. Cara... Então ele consegue ouvir de novo depois dos reparos? Ah... Essa antena tem alguma coisa de suspeito. Não é possível. Ele está conseguindo ouvir de novo a voz quando ele recuperou a antena? Eu achava que era só uma metáfora antes, mas agora isso está muito estranho. Hum... Só que parece que o seu cabelo realmente é uma antena. Da onde está vindo o sinal para isso? Será que... Não era só uma decoração? Aparentemente não. Qual é o sentido disso, cara? Parando pra pensar agora... O que é exatamente essa voz interior dele? O que ele escuta? Eu estava errado em tentar destruir tudo para evitar perder para o desespero. Eu também estava errado... Ah... Querendo matar vocês. Eu sou um robô bobo. Um robô bobo. Mesmo... Tentando fazer o que foi me ensinado. Não havia esperança ou futuro no que eu estava fazendo. De qualquer forma, minhas ações foram meramente resultado de um completo desespero. Eu não espero que vocês me perdoam. O que eu fiz foi muito tolo. Eu sou um robô bobo. Mas... Você me permitiria batalhar ao seu lado? Eu quero ajudá-los a encontrar a verdade. Por favor! É claro que, Ibo. É por isso que eu queria você aqui desde o começo. Se não fosse por você, nós... Não teríamos conseguido tudo isso. Então... Vocês me vão deixar eu participar? Eu roubo o bobo! A Tsumugi não quer. Oh! Você parece com raiva, Tsumugi. Você não quer que eu participe? Eu não estou com raiva. Eu só estou me contendo. Quando alguém diz por favor com tanta convicção, eu sempre quero responder. Mas eu recuso. Como nas novelas, sabe? Mas eu consigo entender o clima da situação, então... Eu só me contendo pra não te recusar. Seu robô estúpido! Bem, é claro que sim, não é? Eu entendo ela. Você é um robô bobo mesmo. Bem, sim, eu estou bem agora. É claro que você pode lutar ao nosso lado, Ibo. Tem uma grande diferença entre seres vivos e objetos. Mas você ainda é nosso amigo, Ibo. Eu deixo. Oh! Obrigado. Eu acho. Falando nisso, Mark. Eu queria te perguntar antes, mas... O que é esse... Limpador a vácuo que você está carregando? Agora está andando com isso. É o BugVac. Adquira já você mesmo. Eu acho que o Kokiji fez ele com o design que a Miu tinha. Ah, sim. O Golta disse alguma coisa sobre insetos pequenos antes. Sim, eu achei que poderia ser alguma pista. Então pedi para a Maki andar com ele por aí até a trial começar. Mesmo sendo um troço enorme. Mas nós não conseguimos encontrar nenhum inseto com ele. Parece que não tem nada por aqui. Então, talvez tenha sido sua imaginação do Gonta mesmo, afinal. Espere. Talvez seja cedo demais para determinarmos isso. Será que eu posso examiná-lo com os meus olhos? Os seus olhos? Ah. Vai em frente, Keeble. O que você está esperando, cara? Como assim, Keeble? Quão bons são os seus olhos. Não é como se você tivesse uma supervisão, não é? Na verdade, é assim. Eu instalei uma função de zoom neles. O que? Você instalou uma função de zoom? Sim. Estava no meu laboratório. Próximo ao G-Spec e ao disparador de foguetes. Graças a essa função de zoom, a minha visão consegue alcançar até 100 vezes mais. Ah, Keeble, eu tenho quase certeza que não é assim que funciona. O zoom que a gente quer, sabe? O que você disse? Esse poder vai muito além das suas configurações normais. Esse é o verdadeiro talento do super colegial robô, afinal. Por eu ser um robô, eu consigo fazer várias coisas que não são possíveis para um humano realizar. Bom, isso é verdade. Eu finalmente aceitei isso. Tem uma notável diferença entre nós, mas não há nada com o que eu tenha que ter vergonha. Porque com o meu talento é possível salvar todos vocês também. É assim que se fala, Keeble. O Keeble então pegou o bug vac da Mac e... Vale a pena tentarmos. Com o máximo de zoom, a minha visão consegue alcançar até proporções microscópias. Mas de novo, não é assim que funciona o zoom, Keeble. Não adianta se dar zoom 100 vezes. Mac, eu vou pegar esse bug vac emprestado por um momento. Então ele começou a analisar... Meu Deus, é sério isso? Eu vejo isso. Eu vou printar essa memória. Oh, o que? Isso não estava aí antes. Eu juro, foi a edição, hein? Eles apareceram ali na hora. Assim como antes, o Keeble... Então tirou uma foto do que ele estava vendo e... Ela saiu pela sua boca. Nojento, mas... Enfim. Ele pegou os seus lábios e mostrou para nós. Isso é... O Monokuma? WTF? Que coisa mais fofinha, cara! Ele carrega uma minicômera! Esses são os insetos pequenos que o Gonta estava falando. Os olhos humanos não são capazes de ver essas criaturas nanoscópias. Mas eu consigo, vejo, alcançando um nível microscópio. Não foi mesmo assim de zoom. Mas o Gonta percebeu eles, então... A visão dele deve ser super humana mesmo. Hey, o que é que eles estão segurando? Isso são... Câmeras? Por que não pergunta a eles? Por que nós somos humanos, Keeble? Nós podemos falar com essas coisas? Sim! Eu tenho instalado uma função de tradução também. O que foi isso? O que foi a ameaça do Monokuma, a bebezinha é incrível, cara! É a melhor cena que a gente vai ver hoje! Enfim, ele deixou claro que não tem espaço para negociação aqui. Todos eles são um monokuma. É, são uns... Uma... Eles são tão pequenos. Eles poderiam ter sido no meu nariz ou na boca, e eu nunca ia saber. Desnecessária informação rímica. Mas, obrigado. Eu não gosto do pensamento disso. E a sua função... É gravar a imagem dos eventos que estão acontecendo aqui e transmitir para Monokuma. O que? Usando suas pequenas câmeras, eles gravam a imagem e transmitam a forma de direção. A Mãe Kuma recebe a imagem e a partilha antes de enviá-la para Monokuma. Você quer dizer, como uma câmera de segurança? Ai meu Deus, eu não esperava por essa! Eles são tão pequenos que não podem ser vistos a olhos humanos. A olho humano. Eles devem ser câmeras de segurança! Uau! Como eles conseguiram fazer algo desse tamanho? A tecnologia avançou muito nos últimos anos. Então, eles são mesmo câmeras de segurança, né? E eles estão gravando tudo... É... Wirelessly. Sem fio. O Hulk estava certo em usar a Electro Bomb. Quando ele usou... Os Monokumas... Estavam incapacitados de enviar informações ou imagens para o Monokuma. Sim! Então, nesse caso, eu duvido que o Monokuma soubesse do verdadeiro culpado. Quanto mais eu descubro, mais eu gostaria que o Kukite tivesse trabalhado ao nosso lado. É impossível. Não importa como você veja. Quantas vezes ele reencarna, ele sempre vai ser um mentiroso. Eu nunca teria imaginado que um sexto Monokuma seria... Uma câmera de segurança. Era assim que o Monokuma conseguia nos observar por toda a academia. Ele está... Brincando conosco! Ele não só está confiante, como também... Tem certeza de que vai vencer. Eu sei que é isso que ele está pensando. Oh, sim. Ao menos agora nós temos um detalhe bem importante conosco. Fico feliz que eu pude contar com isso antes da class trial. Obrigada! Sim! Obrigada, Kibo! Não tem de que, mas... Devemos ir agora. É verdade. É. Nós... Não sabemos o que o Monokuma fará se nós aparecermos atrasados. Isso é bem. É! É... Então vamos logo direto para o campo da trial. Tá legal. Eu acho que é isso. Uma última truth bullet em nossas mãos. Só para estender mais ainda trial. Vamos começar. Meu Deus do céu. O Monokuma nem braço tem mais para quebrar a parada. Coitadinho do Exato. Coitadinho de nada. Que se dane em ela. Oi. Ela está... Hã? Ponte? Ah. Ok. É diferente dessa vez. Não tem água. Tudo bem. Faz sentido. Tá legal. Aí vamos nós. Não tem por que nos preocuparmos mais. Só precisamos pensar em sair daqui vivos. E então... Deixamos para trás a academia super colegial completamente destruída. E fomos em direção... Ao último campo de trial. Arregando os últimos sobreviventes... O elevador nos levava para baixo. O que poderia estar aguardando nós cinco lá? Eu tenho certeza que... Esse é o fim do desespero. E o início da esperança. Tudo vai acabar aqui. Tudo. Tudo. O jogo da morte da Hope's Peak Academy. O jogo da morte da Ilha Jeber Walk. E o jogo da morte da Academia Super Colegial. Quanto mais até eles estarem satisfeitos... Não. Isso acaba aqui. Já estou farto disso. Nós vamos dar um fim a tudo isso. Nós vamos dar um fim. Esse jogo da morte cruel. Então é aqui. O último campo de trial. Não cabe a você decidir se esse... É o não último campo. Como assim? Ah, bem. Já que você pediu por essa... Last trial. Eu tenho certeza que você não vai se importar em que eu participe também. Certo? Será mais fácil de argumentar se eu fizer isso. É verdade. Eu... Eu ia pedir para você participar dessa vez. Mas não pensava que você se voluntaria para isso. Você parece confiante. Eu acho que ele está. Você está confiante agora. Mas eu vou fazer seu corpo virar um ônibus com a minha mágica. Um ônibus? Tipo, um veículo ou uma compilação de livros ou sei lá. Não sei o que significa isso, ónibus. Chega disso! Eu não vou ser provocado por suas ameaças baratas. Ele parece bem provocado para mim. Se o papai vai participar, então as coisas vão ficar muito interessantes. Você consegue, papai! Nós vamos torcer por você e gritar pra caramba! Certo, monodama? Isso é lindo! Hum? Torcer pra mim? Vocês vão participar também, sabia? Uh-oh! Eu acho que por essa eles não esperavam. Vocês também serão minhas peças nesse jogo. Que tipo de pai seria eu se não desse a luz dos holofotes a vocês também? E se vocês não forem bons nem para servirem para as minhas peças? Então pra que vocês estão aqui afinal? Peças? O que a gente vai fazer? Eu não sei. Relaxa! Como um bom pai, eu vou fazer o meu melhor pra motivar vocês. Com esse botão bem aqui. O que é esse botão? Esse é o detonador Monocab! Que eu preparei para os meus adoráveis filhinhos darem o seu melhor nessa trial! Uh-oh! Eu já tô vendo pra onde isso vai. Detonador? Sim! Apenas apertando esse botão, eu vou detonar uma bomba dentro de cada um de seus corpos. Assim, então, faço vocês darem o seu melhor nessa trial! Ou então eu aperto o botão, entendeu? Isso aí! Longe demais, pai! Sabe como dizem, não é? Se você ama as suas crianças, põe uma bomba dentro delas! Ah, eu tenho quase certeza que não é essa frase. Não é assim que se fala, papai! Eu sei o quão adoráveis vocês são! Vocês vão conseguir ser motivados por isso, eu tenho certeza! Não se preocupem, apenas... Deem o seu melhor e não apertem shift rapidamente, como o Tails acabou de apertar. Ai, meu Deus! Ele apertou shift toda hora e apareceu o botão. Você é o pior, Monocuma! Eu sou o melhor dos piores! Que tal assim? Ficou melhor essa sentença, né? Eu vou te falar, as pessoas ficam muito animadas assim! Ok, vamos começar! É hora do clímax da trial! Ok, então vamos lá! Vamos começar essa trial! Eu gostaria de começar por perguntar a Shuiichi uma pergunta! Desde que essa trial class foi a sua ideia, Vai em frente! O que exatamente é o ponto dessa trial class? Oh... É! Por que estamos tendo a trial class se ninguém morreu? O que? Wow! Minha voz estava muito mais ouro do que eu esperava! Eu poderia estar em um jogo hoje! É claro que alguém morreu! Muita gente morreu! Eu não sou um louco de ser uma mão de louca, também! Eu também! A voz do Monodam é super soft, mas... Todo mundo é legal com ele sendo derrubado? Você disse que o jogo de morto iria acabar se você expôs a verdade na trial class! Então, vocês bachos! Qual é o objetivo dessa trial class? Expor a verdade! Oh! Essa é uma boa pergunta! Mas sua voz estava quieta! A voz do Monodam não importa de tudo? Por que vocês chegaram a essa conclusão? O motivo dessa class trial? Eu estou sorrindo! Uau! Tudo bem! Eu vou dar uma resposta! A razão que eu pedi para essa trial é... Legal! Eu acho que isso não é um segredo para ninguém! Considerando tudo o que aconteceu e as pistas que nós conseguimos do Rantaro e... De todos os casos novos... Eu acho que o objetivo dessa trial é recriar um caso passado! Isso é isso! Eu desejo retratar um caso passado A retrial? Para que caso? O primeiro caso! O murder de Rantaro Amami Eu encontrei no evidência relevante para o caso Em light de essa evidência, eu pedi um retrial! Qual é o ponto de um retrial? O resultado do primeiro caso já foi resolvido! É, sim! O que se nosso voto fosse errado? Oh! Se... 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 Monokuma disse que o blackenedor para esse incidente foi o Kaede O que? Você disse que ele era errado? Ah! Eu tô exatamente assim! Monokuma, suas reações são tão extremas! Isso faz o resto de nós parecer ruim! Uh-oh! Uh-oh! Oh, shit! Ele já tem o detonador! Para testar a validade de nosso voto, Nós vamos retratar a toda a evidência do caso Se o Monokuma fosse errado, A validade de esses testes seria a questão Hum... Agora entendi! Você acha que você pode destruir o jogo por chamar a minha falha como o mestre do jogo? Você não deveria ter um problema com isso se você não tem nada para esconder, Monokuma. Então, no final, o primeiro caso se tornou o ponto focal de novo! Que um troço! Que um troço interessante! Ok, vamos fazer isso! Agora eu entendi o... Então, qual é essa nova verdade? Hã? Há vários, mas antes de irmos mais longe, eu quero discutir o talento do Rantaro. Você aprendeu o que era o talento do seu talento? O talento super colegial do Rantaro era um mistério. Mas agora eu sei! Seu talento super colegial é... O super colegial mestre do quiz! Na verdade não, o super colegial sobrevivente. Vamos lá, mas o mestre do quiz seria muito mais engraçado. Ele era muito mais engraçado também! Ele... ... 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